Desde a antiguidade, Deus habita no meio dos louvores. Jesus disse que aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Não encontremos nossos filhos mostrando a geração futura o que é sacrifício de louvor, assim como a sua força e as maravilhas que ele faz. Por que não lembrava de Paulo e Silas quando o adoravam na prisão e as cadeias se quebraram? Davi, quando se almojava, vejando sua arpa, Miriam tocava seu tamborim em adoração a Deus. Povos, línguas e nações encolharão louvores ao Senhor e toda carne louvará o seu nome para todos sempre. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Vem as esperanças, vem a ingratidão, vem o desamor, mas até nessas horas, adore ao Senhor. Se tudo está difícil, adore ao Senhor, mesmo no sacrifício, vai a ele ir longe. Se tudo está difícil, adore ao Senhor, mesmo no sacrifício, vai a ele ir longe. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Jó adorou, Paulo e Silas deram louvor A terra tremeu, a prisão se abriu As cadeias se quebraram Davi cantava, o rei se alegrava O mal não resistiu Glória a Deus, aleluia Jesus Mas é preciso aprender Que tudo é bonança Na hora da dor É a desesperança Também a ingratidão Vem o desamor Mas até nessas horas Adore ao Senhor Se tudo está difícil Adore ao Senhor Mas no sacrifício Dá-lhe a ele louvor Se tudo está difícil Adore ao Senhor Mesmo no sacrifício Dá-lhe a ele louvor Se você for capaz de adorar A prova vai passar E o louvor morre o céu E as cadeias Não te podem quebrar Mesmo na dor Jó adorou Paulo e Silas deram louvor A terra tremeu A terra tremeu A prisão se abriu A cadeia se quebraram Davi cantava O rei se alegrava O mal não resistiu Chão Mesmo na dor Jó adorou Paulo e Silas Deram louvor A terra tremeu A prisão se abriu As cadeias Se quebraram Davi cantava O rei se alegrava O mal não resistiu Chão O mal não resistiu O mal não resistiu O mal não resistiu O mal não resistiu Glória a Deus!